Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade, que é pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Sabia disso? Mas olha, a minha cama de hoje é uma cama bem bacana, com jovens talentosíssimos, que vem fazendo sucesso nas Noites Terezinense. Eu estou aqui com ele, que é o Dudu, e com o Betinho aqui comigo aí, queridos. Tudo bom? Tudo bom. Fala pra mim como é que é o nome da banda de vocês que vem fazendo o maior sucesso. Bem, Mariano, primeiramente obrigado pelo convite aqui. A alegria é minha. E a banda é Salve Simpatia. Salve Simpatia. Agora, Dudu, conta aí, tinham vontade de vir pra cama comigo? Ah, sempre tivemos vontade. Todo mundo tem vontade de vir. Agora, eu queria que vocês viessem pra contar essa trajetória. Como começa essa banda? Vocês começaram brincando por acaso, tocando a turminha ali, brincando, os amigos. De repente, vão fazer uma festa, todo mundo gosta e vira profissional. É, foi mais ou menos assim. Começou, na verdade, com uma brincadeira, sabe? Eu tenho um amigo, que é o outro vocalista, que é o Lucas, que em 2011, se eu não me engano, ele foi morar em João Pessoa, que ele passou por Medicina lá. E a gente ficava sempre conversando, ele lá em João Pessoa e mostrando vídeo de festa lá, o pessoal da faculdade sempre fazia festa lá, o pessoal que estuda, montava a banda. Aí, quando foi, no ano seguinte, ele conseguiu transferir o curso pra cá, pra Terezina. E eu, bicho, vamos fazer a... vamos montar uma banda, igual tem lá em João Pessoa, pra ver se o pessoal gosta, porque lá o pessoal tava curtindo muito um estilo que é o Samba House, que é uma mistura de samba misturado com música eletrônica, é uma coisa bem diferente. Ia ter uma festa da turma dele, uma calorada. Aí a gente se ofereceu pra tocar de graça. Vamos tocar de graça? Até lembro o dia, acho que foi em setembro de 2012. Certo. Aí vamos tocar de graça, vamos ver o que é que vai dar, beleza. Aí juntamos assim uma turma de amigos e fomos tocar nessa festa, nessa calorada. Sei que desde esse dia foi um sucesso, aí nunca mais, nunca mais. Todo final de semana é uma festa diferente. Qual é o tipo de música? Canta aqui, faça aqui uma palhinha aqui pra mim, ver se você... Bem, a gente, nós, nós, na verdade, a gente... A gente muda muito. Tipo assim, tá no carnaval a gente toca axé. Tá no, 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 semana, no mês junino, festa junina. Forró. Forró. E assim por aí vai. Semana santa. Semana santa. Semana santa aí a gente mistura tudo. Mistura tudo. Toca forró, toca axé, toca samba. Agora tem um mês, vai vir a copa agora, a gente quer botar muito pagode, que o pessoal gosta de tomar uma cervejinha de tarde, ficando pagode. Aí, por aí vai. Mas a gente, nós temos músicas próprias, autorais também. Eu quero que vocês façam uma palhinha aqui pra mim ver o que vocês fariam. Essa que eu vou cantar é nossa. É a minha música, foi eu que escrevi. Aí a gente botou na banda e tá fazendo nossa música em Televisão já. O nome da música é Quadriciclo Azul. Vai lá. Quadriciclo Azul, olha aí que delícia. Final de semana, vou curtir a praia, preparar minha bebida, ligar pra mulherada. Vou levar meu kitesurf e meu quadriciclo azul. Meu whisky preferido é o Johnny Walk Blue. É o refrão. E taradinho, taradinho, rico e bem novinho. Ai, ui, ui. Sou eu, Betinho, taradinho, taradinho, rico e bem novinho. O nome dele é Betinho, pronto. Por aí vai. É bom, o pessoal gosta demais. Agora vocês também têm a vida paralela de vocês. Vocês são estudantes, né? É, verdade. A gente sempre soube muito bem conciliar as duas coisas. Nunca deixamos de fazer nossas obrigações por causa da banda. Nem deve, né? Não, nem deve. Agora vocês já têm CD ainda não? Ou pretendem gravar? Nós temos os CD promocionais. Quando a gente faz show ao vivo, o pessoal de gravação grava e solta na internet. Mas gravado mesmo em estúdio profissional ainda não. Mas vocês pretendem? Pretendem. Quem tiver disponível aí de patrocinar um CD promocional pra gente. É legal, né? Vai que cola. Vai que cola. Vocês já viajaram pra fazer show de outra cidade? A gente já tocamos em muita cidade aqui do interior do Piauí. Não fora do Piauí, mas já tocamos em Parnaíba. Castelo do Piauí. A gente fez um evento muito grande lá que foi o Cachaça Fértil. Ah, já estávamos lá, né? Já fomos pra Floriano. Mas o bacana de tudo isso é que vocês são uma simpatia. E tem tudo a ver o nome, né? Faz juiz ao nome da banda. Salve simpatia. Faz juiz ao nome mesmo. Simpáticos, sábios, decentes. E olha, eu acho legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com meninos, com vocês jovens, que se propõem a fazer um trabalho bacana como esse. Estão cantando, estão brincando, estão estudando, estão trabalhando. Quer dizer, tem um futuro. Na verdade, eu tenho uma música mais como hobby do que como profissão. Eu levo mais como hobby. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar ali no palco cantando e me divertindo com meus amigos, com o pessoal. E é bom, eu gosto. Ganho um dinheirinho que não faz mal a ninguém. É, isso daí. Não é, né, Dudu? O dinheiro, né? A gente fazer tudo com... A gente fazer as coisas com amor. E o dinheiro vir... Gente, é muito gostoso. Não é verdade? É verdade. Eu adorei estar com vocês. Vocês são muito bacanas. E é bacana quando a gente vê jovens como vocês, talentosos, que têm a preocupação de fazer o diferencial. Isso é tão legal, porque do jeito que o mundo não está bacana... É verdade. É muito bacana ver gente bacana como vocês. Verdade. Obrigadão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Doeu? Não, que é isso. Foi bom? Foi bom. Então pronto. Esse foi... Vamos fazer assim? Esse foi Na Cama com o Mariano. Valeu. E eu vou querer encerrar vocês fazendo uma música pra mim. Vamos lá. Vamos fazer mais uma da banda. Vamos lá? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Chegou a sexta-feira e eu tô afim de beber. Vem galera aqui em casa. Vai rolar uma festa privê. Piscina liberada. As mina de bim-bim. Só gata selecionada. Lopaceiro já por meio time. Absolute também. O de pás, suco de laranja. Red Bull pra misturar. Festa liberada. Tudo open bar. Homem paga cem e mulher entra sem pagar. Obrigada. Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.